Eu vou chamar Michael White e Aline Borges 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 E mesmo o meu destino é o chão Como nunca que vale o preço de um corpo Se me desculpe a chance, eu vou estar aqui no Pra tirar o palo do meu destino E aah! 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 Você é o cara, eu não sou bem de dizer O que eu vou fazer, eu tenho de você Não me deu uma chance para ti, não vou jamais Não me dá, não me dá, não me dá, não me dá Não me dá, não me dá, não me dá, não me dá Não me dá, não me dá, não me dá, não me dá Não me dá, não me dá, não me dá, não me dá Não me dá, não me dá, não me dá, não me dá Não me dá, não me dá, não me dá, não me dá Não me dá, não me dá, não me dá Na sua roupa, na sua roupa Na sua roupa, na sua roupa Na sua roupa, na sua roupa Seu salve o seu resto Solista lá Eu falo que esse cara é um Power Ranger, moleque. Parabéns, casal. Nada melhor do que chamar esse cara que sabe hoje é muito bom assunto. Emerson Santana. Boa noite, casal. Gusquei muito da postura dos dois na dança. Eu tô sendo salvo, praticamente, esse som, né? Eu achei que faltou um pouquinho mais de cintanejo. De verdade. Vocês têm muita evolução nova, muita coisa inovadora pra colocar no cintanejo, que é ótima. Porém, essa música, ela pediu aquele, sabe? Aquela cheirada no pescoço. Ver se o Tauzano, o Dove, sabe? Ver se o cara tá usando o Malbec, né, Thiago? Malbec? Então, faltou um pouquinho mais, sabe? Dos ninguém que tu, que é a... Do terapeteca, que a Jarela fala. Entendeu? Só isso que faltou. Não interferiu. É alguns equisitos de coreografia. Revolução de vocês, perfeitas. Eles têm umas revoluções que eu vou pedir até o telefone pra vocês me ensinaram depois. Então, trabalha um pouco mais a essência do cintanejo. Procura profissionais do cintanejo. Eu acredito que vocês são professores também. Procurem quem tem a parte dura pra ensinar vocês. O cintanejo. Essa saída da base, essa jogada de cabelo. Procurem quem tem uma coisa mais cintanejo. Então, as evoluções que vocês têm, vocês têm tudo pra reivindicar na final. Tá bom? Parabéns. Ainda tem mais comentários com ele, Cícero Tasso. É... Mais que além, não é isso? Bom, vou falar um pouquinho do que eu reclamar que eu falei embaixo. Na primeira vez que você se apresentou, né... Praticamente eu me recusei a falar porque eu só ia falar pra você que faltou cintanejo. Quando eu me refiro, eu me refiro, falta cintanejo, é o quê? É, por exemplo, a... Como é o nome do casal? Exo... Exo e Sara. É... Exo e Sara. É o exo. Então, o Exo e Sara, eles fizeram tudo. Ele alinhou a técnica que vocês têm ao cintanejo. Ela fez um chicote. Praticamente ninguém mais faz um cintanejo. Eles fizeram o chicote, eles acabaram o gostoso de ver o que a Jana falou, usaram o charme e a essência de sertanejo. Se eu pegasse em qualquer momento da música do Exo e Graçal, desligasse a música e deixasse vocês dançando, eu iria entender. Bom, eu acho que eles estão dançando de sertanejo. Em alguns momentos que você dança, se eu tirar a música, fica... Pra mim, isso é pra mim, tá a minha opinião. Pra mim, eu não conseguiria entender se você tá dançando de sertanejo ou não. Realmente você manja disparar uma vez, você tem vários aeros muito loucos. Então, realmente você manja... Você manja muito bem. Eu vi, você tem muita firmeza quando você levanta, segurança, quando você faz mais e tudo mais. Então, quando eu, Cícero, o caso de Anicá me refina, certamente, essa questão é um cabreiro executado, um charme básico e saída com calma. É o cavalheiro conduzindo a dama, tanto na base pra ela ir, quanto pra ela voltar, a postura que ela tem quando ela se fixa no cavalheiro. Não tô dizendo que você não dança, você dança muito bem. Então, eu só quero dizer o seguinte, é... Quando eu falo que falta sertanejo, eu não sei... O penúltimo casal que começou aqui comigo, ele perguntou isso pra mim, se não me passaram. E hoje eu vi a base deles mais gostosa de ver. Então, quando eu falei que faltou sertanejo, pra mim, eu acredito que eu quiser conversar com isso. Mas, recitado, parabéns. Boa sombra nessa próxima fala. E aí, galera, eu quero ver agora a torcida do Michael Boy, Darina e Borges, em 3, 2, 1, subiu! Parabéns Sanzão, obrigado, boa sorte!